Olá, ginhos e gênias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, você vai saber se o Edu está vivo ou não na novela Ouro Verde. Se você quiser ficar por dentro de todas as novidades da novela, basta você se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações. Aproveita também e deixe o seu like. Para mais novidades sobre a trama, acesse nosso site. O link está aqui na descrição. Vamos lá? Supostamente, Edu morreu numa explosão, mas em breve todos saberão que não é verdade. O ativista está vivo. Sim, o homem está ferido, é certo, mas o seu coração ainda bate. Depois de ter sofrido o acidente, Edu é encontrado por uma tribo de índios. O grupo encontra o ambientalista em mau estado e decide ajudá-lo. O ex-namorado de Bia é ajudado pela tribo e acaba por ser encontrado pelos trabalhadores de Jorge. Ao descobrirem que Edu está vivo, os capangas de Jorge ligam para o patrão, que está em Lisboa. O empresário fica a saber que o rival está vivo, apesar de muito doente. Mas Jorge fica a saber que o ativista perdeu a memória, algo que pode ser-lhe útil. Jorge diz imediatamente aos trabalhadores que vão ver com Edu e que o levem para a sua fazenda, de forma a ter o homem debaixo de seus olhos. A instrução de Jorge são seguidas e o rapaz é levado para a casa de Jorge, onde ficará sob os cuidados atentos dos empregados do empresário. Mas o coronel avisa a todos que vai viajar para o Brasil assim que puder. Se você quiser ficar por dentro de todas as novidades da novela, basta você se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações. Aproveita também e deixe o seu like. Para mais novidades sobre a trama, acesse nosso site. O link está aqui na descrição. Vamos lá? Tchau.